Salve, salve galera Mais uma parte Não ia fazer, mas Tive que acabar fazendo Tirando, tava descascando Tava desplacando, né Quando você passa uma tinta Um pouquinho mais forte, que é de baixo Começa a desplacar Tava desplacando, muitos anos também de uso, né Aí tive que passar a flap nela Quase que por inteiro É isso aí Já tá funfando, já tá pegando tudo, mas Tava terrível E agora Cortei umas rebarbas que tinha ainda pra trás E eu já tinha pintado o painel Ai que burro Aí agora é água É água na bichinha Água e sabão Vamos lavar ela por dentro Que eu vou poder mexer nela só semana que vem Mesmo Aí ela vai secando aí Semana que vem ele pinta por dentro Bate pedra em tudo Preto fosco Vai ficar chique Aqui eu já arrumei Um planchão Tá? Eu vim até aqui E um nas costas Aqui Pera aí Deixa eu segurar aqui Isso Nas costas Ele vai debater aqui Pra entrar por aqui No banco traseiro Não sei se vai ser banco Vai ser cama Não sei ainda Sei que aqui O tabladão já tá pronto E aqui já tá pronta Divisória Depois eu vou ver se é almofado Ou não Tava querendo deixar um espaço Daquela caixinha ali Um tabladão E fazer uma caixinha térmica ali Ou aqui Aqui caixa de ferramenta E aqui caixa térmica E aqui um planchão só Vai ficar um banco A Kombi já tem o banco O interiço Mas ele vai ficar de fora a fora Da dobradura aqui Até a dobradura lá E vamos fechar todas as costas Acabei mais de Três pião aqui na frente Pessoal até que tá Não encontrei Tem esse arremendão aqui Mas não encontrei muita coisa de grave não Pensei que a hora que eu começasse a retirar Ia ficar Tenebuloso Aí ia ter que partir Por A nossa querida Fibra Mas dessa aqui não vai precisar Graças a um bom Deus Agora bater água em tudo Olha o Paulo Tá enchendo o saco aí Pô Pô Vocês tem uma ideia Do que tava dentro dela Isso aqui Aqui Olha aí 4 quilos de lixo Acumulado Muita Muita Terra E tranqueira Dentro Mas é isso aí galerinha Aí empoeirou Tudo a combinha Bora lavar Por dentro e por fora E Tchau Obrigado Tchau 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 Tchau